Olá, queridos amigos! Depois da queda do reino de Judá e do relato das terríveis calamidades que se abateram sobre o povo, vemos o último poema de lamentação do profeta Jeremias, onde, apesar do triste quadro de desolação e sofrimento, encontramos uma pequena gota de esperança que aparece nesta oração. Pelas condições nas quais o profeta Jeremias descreve o povo, podemos notar que isso aconteceu claramente depois da queda de Jerusalém. Sião estava completamente destruída e o povo de Deus estava em cativeiro. Jerusalém havia ficado deserta e em ruínas. Como uma mulher abandonada, agora era viúva, porque o Senhor já não era o seu esposo. O profeta, em meio às ruínas que via ao seu redor, começa esta oração recorrendo à misericórdia de Deus e dizendo Lembra-te, Senhor! A situação do povo era tão lamentável que até a água, que é uma das coisas mais indispensáveis para a vida, devia ser conseguida com dinheiro. Os judeus procuraram a ajuda dos egípcios e dos assírios, portanto, se submeteram a essas nações. Os oficiais do governo nos dominaram e ninguém há que nos arranque da sua mão, diz o verso 8, porque Deus havia se distanciado deles. O povo sofria por causa de seus pecados e agora eram escravos, foram torturados e as idades não eram respeitadas, porque desde os mais jovens até os mais velhos, todos haviam sofrido por causa do cativeiro. Jeremias diz no versículo 15, cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamento a nossa dança. Não havia mais nenhuma expressão de alegria, nem louvor no povo, claro que não, tudo era tristeza. Devido a todo esse sofrimento e as lágrimas derramadas ao ver essas cenas terríveis, Jeremias exclama, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. O Senhor havia destruído a casa de Jacó, retirou dele sua presença e não os perdoou. Jeremias viu a ira de Deus se acender contra seu povo e se lamentou. Mas finalmente, em meio à dor e ao desânimo, o profeta acende uma chama de fé, dizendo, Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Converte-nos, Senhor, a ti e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Apesar do pecado e suas consequências em nossa vida, Deus está lá para nos restaurar. Ele é o único capaz de nos restaurar e nos conceder a sua graça. Ele está esperando que você se arrependa, que volte para Ele. Então, mesmo diante dos desafios, há um aspecto positivo. As pessoas reconhecem que precisam passar por um processo de conversão e clamam, Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Verso 21. E assim terminamos este pequeno livro, com esse tom de esperança. Se você voltar a Deus, Ele receberá você de braços abertos, perdoará você, transformará você e dará condições de você caminhar em santidade. É assim que funciona. Obrigado por me acompanhar no livro de alimentações. E eu queria lembrar a você que este vídeo é apenas um apoio para a sua compreensão, mas o mais importante, o indispensável mesmo, é você tomar a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e você ler, estudar, para ouvir a voz de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família e tenha um lindo dia.